Em 2019, Keylor Navas queria dar uma surpresa aos costarriquenses. E como ele é tão amigo da Movistar, nos pediu ajuda e juntos preparamos um presente muito especial para todos. Fomos para Madrid e criamos com ele a Convocação do Keylor. Uma experiência inovadora e personalizada. Só deviam entrar na movistar.cr, escrever seu nome, número de telefone e... Recebiam uma saudação do Keylor. Além disso, tenho uma surpresa para você. Keylor entregava um presente por SMS a cada um dos seus fãs. Os resultados foram impressionantes. A ação viralizou e representou o esforço publicitário mais bem sucedido nos oito anos da Movistar na Costa Rica. Mais de um milhão de pessoas interagiram com o Keylor. Na primeira semana, mais de 600 mil pessoas receberam a saudação do Keylor. Milhares de usuários desfrutaram de benefícios da marca. No dia do lançamento, atingimos mais de 25 mil interações nas diferentes redes sociais. A Convocação do Keylor conseguiu chegar a mais de 80 países. Assim, muitos fãs conseguiram se conectar com o costarriquense mais famoso do mundo. E você, já faz parte da Convocação do Keylor? Vivencie a experiência na movistar.cr. Movistar. Escolha tudo.